Olá, bem-vindo ao Pod Proziário, o podcast aqui da Record TV Goiás e hoje a gente vai falar de Novembro Azul, um mês dedicado à saúde do homem, principalmente à saúde da próstata. E estamos aqui com o doutor Marco Túlio Cruvinel, que é urologista para falar disso. Obrigado por ter vindo estar com a gente. Eu que agradeço, agradeço poder estar aqui e explicar um pouquinho sobre a próstata e sobre esse mês de saúde do homem. Para que serve a próstata, afinal, do homem? A próstata é uma glândula que produz um líquido, chamado líquido prostático. O líquido prostático está junto do esperma e ele tem a única função de nutrir os espermatozoides para que eles consigam chegar ao óvulo e ter a fecundação. Ah, não é a próstata que produz o espermatozoide? Não, o espermatozoide é produzido no testículo, armazenado na vesícula seminal. Na hora da ejaculação, você ejacula o sêmen e um dos componentes do sêmen é o líquido prostático. E por que a próstata inflama tanto a ponto de virar um câncer? Bom, a próstata pode inflamar simplesmente, ela pode crescer, um crescimento benigno e pode ser o câncer de próstata. Uma coisa não está relacionada à outra. O câncer de próstata é uma degeneração celular maligna. Ah, uma inflamação não vai virar um câncer. Não, a inflamação não vira um câncer. Então, às vezes, a pessoa tem uma infecção urinária e essa infecção urinária pode inflamar a próstata e causar uma prostatite. A prostatite é uma doença benigna, você trata com antibióticos, resolveu o quadro, vida que segue. Não tem relação com a origem ou com o câncer. A próstata, a gente costuma ouvir sempre, que ela vai crescendo de tamanho. Sim. Isso é inexorável, não tem jeito, ela vai crescer mesmo. E qual é o problema dela crescer? Não, a próstata, o problema da próstata crescer com a idade, ela cresce e o fator dela crescer é porque existe um processo no homem, no organismo de todas as pessoas, que chama-se apoptose. As células vão crescendo e vão morrendo. E quando vai se envelhecendo, esse fenômeno vai se diminuindo. Então, a próstata vai crescendo, o tecido glandular vai crescendo e vai aumentando de tamanho. E é muito mais comum acima dos 50 anos de idade. E qual o problema disso? Esse crescimento, na maior parte das vezes, é benigno. Mas o problema é que a uretra, por onde passa a urina, ela passa dentro da próstata. Então, quando a próstata cresce, ela vai fechando a uretra, levando a uma dificuldade de miccional. Então, o principal sintoma de próstata é a dificuldade para urinar. E diferente no benigno e no maligno, é que no benigno, ela cresce normalmente mais para dentro. Então, o paciente tem sintoma. Quando você tem um câncer de próstata, o crescimento é periférico e o paciente praticamente não tem sintoma. E aí, dificulta o diagnóstico precoce, que é o nosso fator principal do novembro azul. É procurar detectar o câncer na fase mais precoce. Por que a próstata está tão suscetível de câncer? O que ela tem que atrai essa porcaria? Olha, não tem um fator específico do porquê. Fatores genéticos estão associados, tanto que o fator familiar é o principal fator de risco. Então, as pessoas que estão nos ouvindo que tem um pai que teve câncer de próstata, ele tem que saber que ele tem duas vezes mais chances do que a população comum de ter um câncer de próstata. E se ele tem um pai e um irmão mais velho com câncer de próstata, a chance dele vir a ter câncer de próstata sobe com seis vezes. Então, acredita-se que o fator genético familiar seja o fator mais importante no desenvolvimento do câncer de próstata. Alguns outros fatores, como a raça negra, obesidade, dietas ricas em gordura, também estão associadas à formação e o início do câncer de próstata. Vamos falar um por um desses fatores de risco. E por que o negro tem mais possibilidade de ter um câncer de próstata? Há alguma razão? Não, não tem uma razão específica. Isso é um dado estatístico. Pega-se a população de cada país, a população negra, a população branca, os asiáticos, e essa população negra constatou-se que ela tem uma incidência maior do câncer de próstata. O porquê, especificamente, são alterações genéticas que levam a uma maior incidência do câncer. Mas não se sabe a origem disso? Não, a origem ainda está sendo estudada. Hoje, os estudos genéticos já estão muito avançados. Então, tem alguns marcadores genéticos que conseguem pré-determinar se você vai ter uma incidência maior, uma chance maior de desenvolver o câncer ou não. Mas é tudo em fase inicial, em fase de estudos. Não existem exames que se façam hoje para você fazer esse diagnóstico tão precoce assim a nível molecular. Tem câncer de próstata em homens jovens, em homens abaixo de 30 anos, por exemplo, com 20 anos de idade? Ou isso é a coisa de velho mesmo? Não, o câncer de próstata está mais associado à idade. Tanto que a idade é o principal fator de risco. Entendeu? Então, acima dos 60 anos a chance aumenta, acima dos 70 fica muito grande. Acima dos 80 anos, a maioria da população pode vir a ter câncer de próstata. Abaixo de 40 anos, existe, mas é muito raro. É muito raro. Então, o homem deve se preocupar a partir de que idade? O que está estabelecido hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia é que homens acima de 45 anos, quando tem fator de risco, ou seja, os negros, os obesos e quem tem histórico familiar, e acima de 50 anos para quem não tem fator de risco. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. 45, porque há bem pouco tempo se falava em 40. Então, antes dos 45 não há que se preocupar tanto. Não, não há que se preocupar a não ser que você tenha um histórico familiar. Lógico que tem muitos pacientes que acabam nos procurando com 45 anos sem ter histórico e ficam ansiosos para poder fazer exame. Então, como o TOC é um exame clínico feito dentro do consultório, então é uma forma de você fazer uma detecção precoce ou até mesmo fazer o exame, constatar que está normal e trazer essa tranquilidade para o paciente. Esse exame do TOC é o trauma de 10 em cada 10 homens que a gente conhece, né? Tem muita piada. Não, mas é um trauma desnecessário, né? Porque o exame de TOC é um exame muito rápido. É um exame que o urologista vai fazer ali dentro do consultório e vai durar 20 a 30 segundos o exame de TOC. Então, o trauma existe, é muito mais um preconceito. Na verdade, é um preconceito, é um estigma que se tem. É o nosso eterno machismo, né? É o machismo. Hoje diminuiu muito. Eu já tenho 20 anos de urologia e posso te dizer que hoje já diminuiu muito. Os homens hoje de 45 se preocupam muito mais do que se preocupavam há 20 anos atrás. Entendeu? Então, acabou muito esse estigma. Ainda existe? Existe. Muitos pacientes se recusam a fazer exame? Se recusam a fazer exame. Mas isso está ficando para trás. Eu acho que a gente está evoluindo. A modernidade vem. É o que nós falamos agora há pouco. A gente tem que se preocupar com a saúde masculina e não com a próstata específica. A próstata a gente tem que dar um enfoque. Por quê? É o segundo tipo de câncer mais comum no homem. Fora o câncer de pele, é o câncer de próstata. Então, o enfoque é a próstata, mas o homem tem que começar a preocupar com a sua saúde. O TOC, o exame do TOC, ele é 100% assertivo? Ou seja, o TOC vai descobrir se tem alguma coisa ou não? Não. Não. O TOC, ele é um exame complementar. Na verdade, quando o paciente fala assim, ah, por que que não faz só o exame de sangue? Deixa eu fazer o de sangue. Não é possível que a medicina evoluiu tanto, que até hoje tem que fazer TOC. Então, é assim, TOC é um exame clínico. O médico tem que ter experiência para tocar e sentir como é que está. Eu digo muito para os meus pacientes em relação, ah, não existe um exame. Fala, se você tem um problema abdominal, você vai fazer uma tomografia. Mas antes de fazer a tomografia, o médico vai palpar a sua barriga. Se você tem um problema cardíaco, antes de fazer um exame de coração, o médico vai auscultar seu coração. Então, a próstata é a mesma coisa. Então, antes de você ir lá, fazer uma ressonância, ou fazer uma biópsia, ou fazer o mesmo PSA, o médico vai fazer o exame clínico. Vai tocar a próstata e sentir se tem alguma coisa. Porque se no TOC você fizer uma detecção de uma massa, de um nódulo... É, o que que muda na próstata para o próstata? Fica um carocinho mais duro. É como se tivesse um caroço... É um tumor isso? Isso, normalmente, quando você palpa o caroço, o nódulo, 40%, 45% de chance da biópsia vir positiva. Então, o PSA e o TOC, eles se unem para te dar uma resolutividade maior, uma especificidade maior no seu exame. O PSA sozinho também não resolve a parada? O PSA sozinho também não resolve. Porque o PSA pode subir na prostatite. Nós acabamos de falar que é só uma infecção da próstata. Quando você tem uma infecção da próstata, o PSA sobe muito. E aí, você vai lá e faz o TOC do paciente. O paciente chega no seu consultório. Está lá com o PSA alto. Você faz o TOC. O TOC é doloroso, quer dizer que a próstata está inflamada. Então, o seu PSA está alto por uma prostatite. Eu evito de indicar uma biópsia para o paciente, que é um procedimento muito mais invasivo. Então, ó, seu diagnóstico é prostatite. Vamos começar o antibiótico. Repito o PSA. Depois do antibiótico, terapia. O PSA abaixou. Então, fechou o diagnóstico em prostatite. Então, para isso que o exame clínico serve. Para evitar exames mais invasivos, sem necessidade. E qual que é a importância de se descobrir isso precocemente, o mais cedo possível? Então, o câncer de próstata, quando ele está localizado na próstata, ele tem 90% de chances de cura. Então, quando você faz esse diagnóstico precoce, através do tratamento que pode ser cirúrgico ou radioterapia, você consegue curar o paciente. Quando você faz a cirurgia precocemente, você não precisa fazer nenhum outro tipo de tratamento. Nem radioterapia, nem quimioterapia, nem bloqueio hormonal. Então, você cura o paciente num diagnóstico precoce. Quando você faz o diagnóstico depois, que você já tem metástase ou já tem doença localmente avançada, você não consegue curar o doente. Você vai tratar a doença local, mas vai ter que fazer quimioterapia, bloqueio hormonal, radioterapia. Então, essa é a importância da detecção precoce, de você fazer o diagnóstico quando está restrito à próstata. O exame do TOC espanta muitos homens, mas o homem, de modo geral, não é muito chegado ao médico, né? Fazer a prevenção. E esse é o grande tchan do Novembro Azul. O Novembro Azul está aí para a gente lembrar que o homem tem que cuidar da sua saúde. Além do TOC, além da próstata, tem que ver como é que está a testosterona, tem que ver como é que está o colesterol, diabetes. Todas as alterações, os hábitos de vida, melhorar a alimentação, peso, obesidade, tudo isso tem que ser avaliado e pode ser avaliado pelo urologista. Então, você faz um conjunto disso, né? Para você tratar a saúde masculina, a saúde sexual, que hoje em dia está muito em foco. Antigamente era um tabu conversar sobre sexo. Hoje o paciente entra no consultório e nos fala sobre a vida sexual. E é importante para a vida do paciente, para a vida do conjugal, entendeu? Todas essas alterações estão associadas à ansiedade, à depressão. Então, tudo isso pode ser tratado quando o homem resolve dar um enfoque à saúde dele. Então, e tudo isso pode desembocar para a saúde da próstata também. Sim, claro. Porque aí você acaba fazendo, você pega o pacote inteiro, entendeu? E quando você vai lá só pela próstata, é ótimo, porque você evita uma doença a longo prazo. Mas você tem que procurar o médico, não só por isso, mas para tratar de uma forma geral. Depois de próstata, qual que é a grande ameaça à saúde do homem? Olha, depois da próstata, a grande ameaça à saúde do homem pode ser o câncer de bexiga ou de rim. Sendo que o de bexiga é o que está mais frequente do que o de rim e está muito associado ao tabagismo. Isso com relação a câncer, né? Com relação a câncer. Porque tem infarto adoidado no homem. Ah, o infarto. Aí não, aí eu estou defendendo o meu peixe, né? Ah, tá bom. Aí eu estou ali na minha especialidade. Não, mas sim, o fator principal do homem, a principal causa de morte do homem não é o câncer de próstata. São doenças cardiovasculares, com certeza. Isso aí nem se compara. O número de infartos, AVC, alterações vasculares é muito maior do que o câncer de próstata. O câncer de próstata é focado realmente no qual a doença, qual o câncer mais comum do homem, que seria a próstata. Ah, tá. Vamos dar uma recapitulada aqui com o tempo que falta, então. Para o homem ter saúde, ou qualquer mulher também, né? É ter a tal famosa vida saudável. Sim. E o que é ter vida saudável? Vida saudável. Alimentar bem, que é o... Alimentação, que é o que a gente está sempre sabendo. Homem bebe demais, né? Homem bebe muito. Mais do que as mulheres. Bebe mais ou menos, né? Hoje elas estão empatando. Hoje elas estão tentando empatar. Mas assim, a bebida, o cigarro, muito ruim, é um dos piores fatores prognósticos que tem é o tabagismo. Então assim, a alimentação saudável e a atividade física diária. Não precisa ser fisiculturista, não precisa mais ter uma atividade física diária. Uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que faça você desenvolver atividade e que você tenha, além do prazer de se movimentar, o prazer de ter uma saúde mental valorizada nisso. Porque quando você faz uma atividade física, você para de pensar nos seus problemas, você para de pensar num bocado de coisa. E isso ajuda o corpo e a mente. É, depois de uma atividade física também, uma cervejinha desce mais leve também, né? Aí... Você pode beber sem culpa. Não, não pode beber sem culpa, não. Sempre vai ter uma culpa em quem está bebendo. É, porque o problema é exagerar, né? Porque o álcool quase sempre está relacionado também a uma situação, um ambiente de bem-estar, né? Você se sente bem, conversa com as pessoas, namora mais, né? Namora mais, conhece mais pessoas. O problema é exagero, né? O problema são sempre os exageros, né? E aí, quando você está bebendo, normalmente você está comendo alguma coisa que também já não é tão saudável. E geralmente tem alguém fumando e acaba que... Você entendeu? Então, assim, não que eu sou contra, né? Depois de uma corrida, num sábado, num fim de semana, nada demais do cara sentar e poder tomar sua cerveja de uma forma responsável, numa quantidade que seja pertinente, né? Não pode exagerar. Os exageros é que são ruins. Mas, é... Tentar manter no dia a dia uma vida mais saudável. Porque não adianta o paciente falar pra mim que... Ah, não, doutor. Eu bebo só uma cervejinha, mas eu bebo uma latinha, duas latinhas todos os dias. É só duas latinhas, é. Mas, normalmente, o que eu costumo dizer é que o alcoólatra não é o que fica bêbado, jogado no chão. É o que não consegue ficar um dia sem beber. Então, se você precisa de tomar uma cervejinha ou duas todos os dias que você chega do trabalho, você precisa começar a avaliar se isso não é uma dependência. É, ou então sofre demais por não beber, né? Sim, entendeu? Não bebo. Não bebo segunda a sexta, mas sofre horrores. Mas sofre, mas fica mal-humorado. Aí quer brigar com a mulher à noite. Entendeu? Então, essas coisas têm que estar associadas. Daí, naquilo que eu falei. Não só o organismo, a mente e o organismo, né? Corpo sã, mente sã, para poder o cara conseguir ter um pouco mais de saúde e um pouco mais de qualidade de vida. Marco Tulli, brigadão por ter vindo aqui. Ó, um abraço. Muito esclarecedora a entrevista. Tá joia. Muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço, um abraço para você e até a próxima. Um abraço para você.